Oi, oi, é o DJ HV Cozeguto CN na voz, na voz Organizador da sacanagem é o HV lá da Pompeia Balão já subiu pra mente, o uísque corre na veia As piranhas do céu, tudo quer cair na minha teia Pra dar sorte na putaria, vem com a calcinha vermelha Não importa se é morena, loira, uiva, branco ou preta Cai pra base dos irmãozinhos, exterminador de buceta Vem, vem, vem Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Isso não é defeito É o DJ HV E aí Vou digitar o CN na voz Na voz Organizador da sacanagem é o HV lá da Pompeia Balão já subiu pra mente, o uísque corre na veia As piranha do céu, tudo quer cair na minha teia Pra dar sorte na putaria, vem com a calcinha vermelha Não importa se é morena, loira, uiva, branco ou preta Cai pra base dos irmãozinhos, exterminador de buceta Vem, 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 vem Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Todo mundo transa e sai satisfeito Vicia em sexo, isso não é defeito Quando o PH chega nós no YouTube fudeu Vicia em sexo, isso não é defeito